Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações. Inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Um dos nossos carismas é a intercessão. Então ligue. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Deus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Dos perigos presentes, Cumpridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, Desta terça-feira, Nós queremos contemplar a traição de Judas E a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, Quando apareceu uma multidão de gente, E à frente dele, Vinha um dos doze, Que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe Judas, Com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então, E conduziram-no à casa do Príncipe dos Sacerdotes. Queridos filhos e filhas, No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, Convido que rezemos, Pelos encarcerados, Pelos encarcerados e seus familiares, Pelos injustiçados. Filhos queridos, Lembrando sempre, O que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, Protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossa Santa Chá. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. No terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes, terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus, eles gritaram, crucificam. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucificam. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das santas chagas, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tua santa chagas, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia nos dispomos a rezar o terceiro mistério do terço das Santas Chagas pelos doentes com os doentes nesta terça-feira e no terceiro mistério contemplamos Jesus que é pregado na cruz conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha que quer dizer lugar do crânio deram-lhe de beber vinho misturado com mirra mas ele não aceitou depois de terem crucificado repartiram as suas vestes tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um filhos queridos estimulo que você pegue o seu telefone e se você tem alguma intenção no seu coração ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu pedido deixe a sua intenção nesse terceiro mistério nós iremos rezar pelos desempregados por aqueles que estão nos acompanhando agora por aqueles que se recomendaram e se recomendam as nossas orações nas Santas Chagas por São José providenciais rezemos Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas Meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santa Chagas. Na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santa Chagas, somos chamados a rezar o quarto mistério do Terço das Santa Chagas. Contemplando, Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz. Era quase a hora sexta. Em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um forte grito e disse, Pai, em Tuas mãos entrega o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, coloquemos na presença do Senhor das Santa Chagas, todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. Liberte o Senhor. Que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chá meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chá meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chá meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chá Santas Chagas Contemplemos no quinto mistério do terço das Santas Chagas Colocando as nossas intenções pessoais Algo que teu coração mais está necessitado Contemplando Jesus que é transpassado pela lança Donde sai água e sangue Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro Que com ele foram crucificados Chegando porém a Jesus Como o vissem já morto Não lhe quebraram as pernas Mas um dos soldados Abriu-lhe o lado com uma lança Imediatamente Saiu água e sangue Nesse quinto mistério desta terça-feira Quando rezamos pelos doentes e com os doentes Vamos rezar na intenção de todas as crianças Todas Filhos, netos, sobrinhos Todas as crianças Aquelas que convivem conosco Os colegas de nossos parentes que estão nas escolas Mas não esqueçamos Senhor das Santas Chagas Protegei-nos e curai-nos do câncer Pelas crianças rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, nós concluímos agora o Terço das Santas Chagas, que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes, como fazemos toda terça-feira. Lembro que se você receber uma graça de nosso Senhor nas suas Santas Chagas, testemunho 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Você, no dígito 2, pode deixar o seu testemunho. Neste mesmo número, você se torna associado. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e fala com os nossos atendentes. Também, nós temos disponível no site um lugar onde você pode contar os testemunhos das Santas Chagas de Jesus. Graça recebida tem que ser graça testemunhada. Fiquemos nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o Senhor, presença real em Eucaristia, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, rezando o Terço das Santas Chagas com você. Amém. O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido. 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou. A nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? Zero operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. A Beatrice, no ano passado, bem no dia, exatamente 25 de fevereiro de 2021, ela foi diagnosticada com histiocitose óssea com células e lânguas. É uma neoplasia rara que não tem cura, mas tem tratamento. No dia 28, a gente veio para Curitiba às preces, para ser atendida pelo neurocirurgião. Aí, logo em seguida, no dia 17, graças a Deus, a gente conseguiu agendar a cirurgia. Ela fez a cirurgia no dia 17. No dia 15 de abril, começaram as quimioterapias. Foram, ao total, 22 quimioterapias. Foram muito difíceis, muito intensas. E ela, o tempo todo, falava que ia dar bem, que ela ia ser forte. Cada quimioterapia, ela falava que... Eu sempre falava para ela, filha, isso é o remedinho para fazer você ficar forte. E sempre ela acreditou naquilo e confiou. E teve um dia que ela ficou muito ruim. Ficou dois dias com muita febre. A gente veio até aqui e foi muito engraçado, porque ela enxergou ali Jesus. E ela falava, ó o papai. O papai está ali. E graças a Deus, acabaram as quimioterapias. A gente retornou agora para Curitiba para finalizar os exames. E graça recebida, graça testemunhada. Ela está curada. Ela não tem mais nada. E também agradecer pelo meu pai, que foi diagnosticado também lá nos Estados Unidos, que faz 20 anos que a gente não vê ele. Ele teve também câncer de próstata. Fez a cirurgia e também está curado. Graça recebida, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quer atingir todos os lugares, como mandou Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. A caridade é o amor de Deus realizado pelo amor humano. É fazer o bem ao próximo, cuidar das necessidades espirituais e materiais de quem mais precisa, com bondade e misericórdia. A obra evangelizar, reconhecida como benfeitora nacional, ajuda mais de 30 instituições assistenciais. O amor e a generosidade de cada associado permitem que gestos concretos transformem a vida de milhares de pessoas. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se, juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado, e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.